Olá, Cenas do Brasil está no ar. Logo após a Copa do Mundo, o Brasil sediou a sexta cúpula do BRICS. O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul reúne mais de 40% da população mundial e tem peso econômico crescente. O tema escolhido foi crescimento inclusivo soluções sustentáveis. E a reunião foi marcada pela criação de um novo banco de desenvolvimento pelos cinco países com foco em projetos de infraestrutura e meio ambiente. Qual o balanço do encontro? Que desafios são enfrentados pelos BRICS hoje? Qual o futuro do grupo? Para falar sobre isso, estão aqui comigo o embaixador Flávio D'Amico, diretor do Departamento de Mecanismos Interregionais do Ministério das Relações Exteriores, e Argemiro Procópio, professor titular de Relações Internacionais da UNB, Universidade de Brasília. Bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado. Graças à sua participação. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Ricardo Carandina, do jornalismo da TVNBR, feita antes do encontro. A Rússia é o país mais extenso do mundo. São 17 milhões de quilômetros quadrados, duas vezes a superfície do Brasil. A China tem a maior população, 1 bilhão 350 milhões. Um de cada cinco habitantes do planeta vive ali. A Índia vem logo em seguida, com 1 bilhão e 200 milhões. A soma das riquezas produzidas na África do Sul é uma das maiores do continente, e o Brasil é o mais extenso e populoso da América do Sul. Eles são os BRICS, sigla formada pelas iniciais, em inglês, dos cinco países. A sigla foi usada pela primeira vez em 2001 no estudo de um economista inglês para se referir a Brasil, Rússia, Índia e China, países que juntos representavam uma parcela significativa da população e da produção mundial. Os encontros de ministros de relações exteriores desses países começaram em 2006. O primeiro encontro de líderes foi dois anos mais tarde, durante a reunião do G8 no Japão. A partir de 2009, as reuniões de cúpula ocorreram todos os anos. A primeira na Rússia, depois no Brasil, China, Índia e na África do Sul, que entrou no grupo em 2011. A primeira declaração que sai dessa reunião de cúpula é basicamente uma declaração no sentido de que, olha, nós somos grandes, estamos crescendo bastante e queremos ter uma voz mais ativa no cenário internacional, o que a gente chama de governança global. O primeiro resultado da atuação conjunta dos BRICS é uma proposta de mudança no Fundo Monetário Internacional, uma entidade que empresta dinheiro a países endividados, mas que para liberar o crédito impõe condições que muitas vezes prejudicam a população. O Brasil, por exemplo, recorreu ao fundo diversas vezes e para conseguir os empréstimos, precisou oferecer garantias que tiveram um custo para os brasileiros. Como fez, por exemplo, em 1999, um acordo da ordem de 40 bilhões de dólares. O que nós tivemos? Nós tivemos um aumento da taxa de embarque de voos internacionais, um aumento naquela época da CPMF, de 0,20 para 0,38. O dinheiro que vinha de Itaipu, que é a grande fornecedora de energia do sistema Furnas, também esteve porque estava rolada nesse acordo como garantia, porque é uma tarifa pública e o governo pode aumentar essa tarifa, portanto, extrair mais dinheiro da sociedade. Pela proposta de mudança, que depende ainda da aprovação dos Estados Unidos para entrar em vigor, os BRICs devem ter participação maior nas decisões do fundo, para, por exemplo, influir nas condições impostas pelo FMI. Isso afetaria o funcionamento da casa, as normas, as condicionalidades que são impostas, os critérios para concessão de empréstimo, o desenho de linhas de crédito. E isso qualificaria esses países como interlocutores diferenciados no cenário internacional, a partir do momento em que se materialize esse ganho, que é um ganho expressivo. Além das questões financeiras, representantes dos BRICs também se reúnem regularmente para discutir temas como agricultura, combate ao crime transnacional, ciência e tecnologia, saúde e educação. Bom, nós vimos aí um pouco da história do grupo. Eu gostaria que vocês falassem um pouco da importância, sobre a importância do grupo e o seu papel no cenário internacional. Embaixador, por favor. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela matéria. Eu acho que sintetiza bem todo o processo de crescimento do grupo, que passa de um acrônimo criado pelo mercado financeiro a ser uma instituição informal, mas permanente no cenário internacional. Esse período todo que medeia 2009 e a cúpula de Fortaleza foi o período, enfim, das dois de crescimento do grupo. O momento em que o grupo começa a amadurecer, define qual é o seu escopo de atuação, quais são os seus objetivos e, já em Fortaleza, passa a oferecer também suas próprias propostas para a organização do sistema financeiro internacional. Nesse período todo, o BRICS, enfim, se apresenta como um agrupamento que busca aperfeiçoar a governança internacional. Como todos sabemos, os grandes sistemas que regem a vida internacional emergiram no pós-segunda guerra mundial, que refletiam a constelação de poder que prevalecia naquele momento. Passados já 70 anos do final da guerra, em 2015, nós teremos, enfim, circunstâncias bastante diferenciadas. Novos centros de poder emergiram, novas potências econômicas e a estrutura dessas instituições, sejam elas na área econômico-financeira, chamadas instituições de Bretton Woods, seja no sistema de segurança coletivo centrado nas Nações Unidas, temos uma realidade distinta que merece ser refletida na estrutura dessas organizações. Professor. Pois é, de fato, os organismos internacionais, vamos lembrar aqui do próprio Conselho de Segurança, com um poder de veto, ele não reflete de forma nenhuma a mais a atual conjuntura internacional. A bipolaridade já se foi. E nesse contexto, ou seja, onde o mundo ainda não é, eu diria, não existe uma unipolaridade, basta a informação uma multipolaridade, essa criação, esse aparecimento dos BRICS, acho de extrema importante os chamados países baleias, ou seja, pelas dimensões continentais, pela população, pelo extraordinário comércio, ou também pelas potencialidades que oferecem esses países no contexto internacional. Evidentemente que a China, hoje, no cenário financeiro, no cenário comercial, e, por que não, no cenário cultural, é, de fato, uma potência. A Rússia também é um país de extrema importância, grande produtora de trigo, muitas pessoas esquecem disso, grande produtora do petróleo, a União Europeia depende muito desse petróleo russo, e um país com uma tecnologia também, uma ciência muito avançada, é a segunda maior potência militar. E nós temos o Brasil, ou seja, para dizer também que dentro dos BRICS, existe uma diferença muito grande entre os seus membros. As relações comerciais entre China e Rússia estão, diríamos, na ordem dos 50, e o Brasil e China, 5, ou 5,5. Ou seja, isso significa que há muitas diferenças entre os próprios BRICS, e essas diferenças aí precisam ser reduzidas. Embaixador, gostaria também que o senhor comentasse sobre isso, mas tem uma fala ali do Renato Balmo na reportagem, de que o grupo quer ter voz mais ativa no cenário internacional. O que isso significa? O peso político desses emergentes ainda não corresponde ao seu peso econômico? Vou lhe dar um exemplo muito gritante. A China, que é o país que detém o maior volume de reservas internacionais, dá ordem de mais de 3 trilhões de dólares. Hoje, no Fundo Monetário Internacional, tem, enfim, a sua cota, o seu percentual de votos é menor do que a soma de Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Isso dá bem claramente a noção das assimetrias entre o real poder desses países e, enfim, na condução das políticas do fundo, isso foi muito bem explicitado pelo professor Renato Balma, da sua capacidade de influência dentro da instituição. Somados, todos os votos dos países dos BRICS no fundo monetário, eles não têm nem acesso ao direito de veto. Ou seja, os cinco países somados têm menos votos do que os Estados Unidos. E como equacionar isso? É justamente essa disparidade mundial, essa desigualdade gritante, que inviabiliza e desmoraliza o próprio sistema internacional. O caso do Benelux é gritante. Ou seja, talvez isso, os três somados não chegam a uma pequena província da China. E, no entanto, o senhor acabou de mencionar aí, essa força desproporcional entre os membros dos BRICS. Agora, isso precisa ser corrigido. E há certas coisas também que são esquecidas, ou seja, que não se fala. Por exemplo, apesar da desproporção, ou seja, a China uma potência financeira, a Rússia uma potência gasífera, mas o Brasil também uma potência ambiental. Nós nos esquecemos de uma coisa, geralmente aqui no Brasil, é que dentro dos produtos agrícolas exportados, também exportamos uma enorme quantidade de água. Ou seja, em cada grão de soja, existe um percentual de água. Evidentemente que a carne tem água, não vou falar do suco da laranja, mas do café, todos os produtos agrícolas que exportamos, tem uma grande quantidade de água. E a água hoje é um dos recursos mais importantes e escassos da humanidade. Aqui mesmo no Brasil e em muitos países, o leite já está, de certa maneira, às vezes, custando mais barato que a própria água. Ou seja, então, com essa potência que nós temos na região amazônica, os nossos rios, Então, e os aquíferos, que também existem aqui dentro do Brasil, isso torna esse país uma potência. E eu acho que isso também, esses recursos naturais que nós temos, se bem preservados, já que em Fortaleza se falou também da questão ambiental, é um outro ponto que, de certa maneira, pode pesar muito positivamente a favor do Brasil. Embaixador, e quais as propostas, quais os caminhos para se ter maior poder, para o grupo ter maior poder nos fóruns globais? Por exemplo, no FMI, quais são as mudanças necessárias? Bom, enfim, obviamente, quem detém o poder não abre mão dele voluntariamente. Mas a proposta dos BRICS é justamente fazer essas mudanças incrementalmente. E dentro do marco das negociações no âmbito dessas instituições. No caso do Fundo Monetário, abriu-se uma perspectiva com a reunião de cúpula de 2010 do G20 na Coreia, ocasião em que o Fundo Monetário necessitava de um aumento de capital para poder fazer frente à grande crise do euro. E os países dos BRICS colocaram-se de acordo em aumentar sua contribuição ao Fundo Monetário em troca de um novo cálculo que permitisse aumentar as suas cotas. Essa reforma foi, então, aprovada, mas ainda não foi ratificada pelo Congresso Norte-Americano. Já fazem quatro anos. Então, nesse momento, enfim, na própria declaração de Fortaleza, os líderes dos BRICS expressaram a sua preocupação com um atraso na ratificação de uma mudança incremental importante no Fundo Monetário, reconhecida por todos, aprovada pelos executivos, mas que os parlamentos ainda tardam em ratificar. Professor. Justamente, seja o FMI, seja o Fundo Monetário Internacional, ele se apoia em estruturas totalmente ultrapassadas e, diria, perigosas. Por exemplo, desde o Bretton Woods, não existe mais o lastro ouro, ou seja, o dólar hoje é um simples papel. E já se sabe que esse poderio que tem os Estados Unidos, ou seja, de imprimir o dólar, ele já, de certa maneira, inundou tanto o mundo, o mundo está tão inundado de dólares, e a própria China, que já começa a ser um risco. Quero repetir, porque não existe o lastro ouro. Então, eu acho que essas reflexões, no momento que os próprios países, esses países baleias, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, trabalhando em conjunto com um fundo próprio, com um fundo próprio e propondo alternativas, isso já é um passo substantivo para evitar novas crises, que a gente não sabe, muitas crises começam, mas a gente não sabe como essas crises terminam. Bom, e a criação desse novo Banco de Desenvolvimento, embaixador, ela vai ajudar a acelerar esse processo? Qual vai ser o impacto da criação desse Banco no sistema financeiro global? Enfim, é um passo inicial. Enfim, esse é um banco de nicho, ele vai atuar em um determinado segmento de mercado. Ele não se propõe, num primeiro momento, a se constituir em alternativa ao sistema multilateral de crédito, ao sistema regional de crédito que existem, enfim, nos diferentes bancos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco de Desenvolvimento africano ou asiático. Enfim, esse é um banco com capital relativamente limitado, que vai atuar nesse segmento, destinado a financiar projetos de desenvolvimento nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Evidentemente, as perspectivas abertas por esse banco são muito grandes. Ele vai, no futuro, poder crescer e ser ainda mais influente. Mas, nesse momento, ele é um elemento a mais numa estrutura de fornecimento de crédito. É uma alternativa, não é um competidor. E, no primeiro momento, não. Ele foi, antes do seu lançamento, ele foi objeto de uma avaliação muito criteriosa por parte dos ministérios da Fazenda, dos cinco países dos BRICS, para identificar, em primeiro lugar, se haveria demanda para os recursos desse banco e se haveria também limitações na disponibilidade de crédito por parte dos outros componentes do sistema. O resultado a que se chegou é que, sim, de fato, há muitas necessidades de infraestrutura nos países em desenvolvimento e nos próprios BRICS que não são atendidas pelo sistema financeiro internacional. E, ao mesmo tempo, se verificou que os grandes países desenvolvidos não demonstram interesse em fazer novas capitalizações, seja do Banco Mundial, seja dos demais bancos. Então, claramente, haveria ali uma oportunidade, um nicho de mercado muito adequado para a atuação do banco. Alguns poderão criticar e dizer mas por que os BRICS, então, não colocaram novos recursos no Banco Mundial? Então, basicamente, por isso que nós estamos falando, professora Gemiro Procopio e eu, de que, enfim, há muita lentidão em que esse sistema financeiro conceda a oitiva necessária às nossas ponderações sobre o que deva ser mudado na forma de operar desse sistema. Então, num certo sentido, ele se apresenta como uma alternativa. Ainda um embrião, enfim, ele não está disputando todos os segmentos de mercado, mas mostra a disposição dos países BRICS de fazer diferente. Professor, o que o senhor considera que vai ser o impacto e a importância desse banco e desse fundo de reserva anticrise? Justamente como o embaixador mencionou, é um embrião. Agora, ele tem um aspecto positivo, muito positivo. Os BRICS, de certa maneira, não repetem falhas de outros organismos internacionais, porque nós estamos, de certa maneira, com uma quantidade de organismos regionais no cenário multilateral que, às vezes, a gente se perde as próprias siglas, tantos eles. E os BRICS é um grupo desburocratizado, eu diria. Isso é uma grande vantagem. Grande vantagem por quê? Porque as relações também entre os próprios países dos BRICS são expressivas. Hoje, a China é a maior parceira do Brasil. Com, agora, os gasodutos russos sendo canalizados para atender as necessidades energéticas da China, essa parceria sino-soviética também é uma parceria incomum, eu diria, grandiosa. E vamos lembrar da Índia também, com todo o seu potencial tecnológico, que o Brasil, até poucos anos atrás, tinha uma relação, eu diria, insignificante com a Índia, mas agora, já com essas reuniões, também as relações bilaterais estão sendo fortalecidas, o mesmo com relação à África do Sul. Eu acho, então, que um grupo de países, sim, mas as relações bilaterais entre os países tendem a crescer. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver mais uma reportagem de Ricardo Carandina, aqui da TVNBR. Somada à população das nações que formam o BRICS, tem quase 3 bilhões de pessoas. De cada 10 habitantes do planeta, 4 vivem em um dos 5 países do grupo. E os territórios de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ocupam 26% da superfície da Terra. Os negócios entre esses gigantes se intensificaram nos últimos anos. Nos nove primeiros meses de 2013, as exportações entre os BRICS somaram 220 bilhões de dólares, 50 bilhões a mais do que o registrado em todo o ano de 2008. A China foi o país que mais vendeu para os parceiros do grupo em 2013 e foi também o que mais comprou dos outros BRICS. As exportações para outras nações passaram dos 2 trilhões de dólares. Esses países que historicamente são receptores de investimento passaram a flexionar seus músculos, passaram a investir em outros países. Por exemplo, no nosso caso, a Vale comprando minas em outros países, a Gerdau comprando plantas siderúrgicas em outros países. Estratégia de negócio dessas empresas. Quando você soma isso tudo, dá uma estatística de crescimento do investimento externo do conjunto dos 5 países muito expressivo. A soma das riquezas produzidas nos 5 países foi estimada pelo Fundo Monetário Internacional em 15 trilhões e 700 bilhões de dólares, quase um quinto de todas as riquezas produzidas no mundo. O peso da economia do grupo começa a se traduzir em importância política nas decisões tomadas em organismos internacionais. Embaixador, bom, nós vimos aí um pouco um rápido balanço do comércio dos negócios entre os países, da intensificação disso. E nessa cúpula, qual a importância dos acordos fechados? A gente pode medir a própria importância da cúpula por esses acordos? Na cúpula foram assinados 4 acordos. O acordo da criação do banco, tratado para o estabelecimento de um arranjo contingente de reservas, um memorando de entendimento entre as agências de proteção e garantia de crédito e também um memorando de entendimento entre os bancos nacionais de desenvolvimento sobre inovação. Então, todos esses acordos, enfim, têm seu próprio escopo de atuação, não tem incidência direta sobre o comércio e os investimentos entre os países dos BRICS. O que nós observamos desde 2001, que é um ano importante, é o ano em que a China ingressa na OMC, é que o comércio entre os países dos BRICS multiplicou-se por 10 vezes, que foi bastante acima do crescimento do comércio mundial. Então, se criou uma estrutura comercial entre esses países que privilegia a China como centro do sistema, é o que a gente chama, enfim, na teoria internacional de hubs and spokes. Você tem um centro e países que comercializam em torno desse sol maior. E, nesse caso, a China é o segundo maior parceiro comercial de cada um dos BRICS. Tanto o maior exportador, segundo maior exportador, segundo maior importador. Mas os demais BRICS entre si comerciam pouco. Então, os laços comerciais entre Brasil e Rússia, Brasil e África do Sul, Brasil e Índia, e esses três países com os demais, são muito mais tenos do que aquele firmado com a China. Por quê? Basicamente, porque existe uma grande complementariedade entre as economias. A China, hoje, é um grande polo industrial, com manufaturas muito desenvolvidas, que se alimenta de commodities e energia vindas dos demais BRICS. O ideal seria que pudéssemos diversificar e ampliar mais esse comércio. Um dos mecanismos que nós dispomos para justamente contrabalançar essas tendências naturais é o fato de que o BRICS é mais do que uma iniciativa entre governos. Ela também é uma iniciativa que busca aumentar os contatos interpessoais entre os diferentes segmentos da sociedade e dos dois países. E fazemos isso por dois mecanismos. Um deles é o foro acadêmico, ou seja, procurar desenvolver um pensamento dos BRICS sobre os BRICS. E o outro é o foro empresarial, que permite que os empresários se coloquem em conjunto e discutam maneiras de ampliar os seus negócios. Em Fortaleza, às vésperas da reunião dos líderes, no dia 14 de julho, realizou-se esse foro empresarial em que se discutiram maneiras de incrementar negócios, investimentos e compras entre os cinco países. E também se realizou uma rodada de negócios para que se pudesse justamente finalizar iniciativas concretas. Professor, então gostaria que o senhor comentasse sobre esse foro acadêmico, a importância dessa interligação entre as academias desses países. Eu acho uma frase fundamental do embaixador D'Amico, quando ele menciona que os BRICS precisam ter sobre si mesmos a ideia do que é BRICS. E não importarmos a ideia de que outros pensam. O que nós pensamos, o que nós fazemos e como pensamos sobre os BRICS. Porque, na verdade, aí começa um sul forte e no seu entorno um sul fraco. Ou seja, a potência se pode se considerar e a China se considera um país do sul. Então, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul, eu diria que nós fazemos parte desse sul forte. Agora, entre esses membros do sul forte, existem também grandes disparidades, que é a questão das exportações com o valor agregado e as exportações de matéria-prima, produtos agrícolas sem valor agregado. Então, eu acho que para uma verdadeira parceria, e aí sim, eu considero essa parceria inter-BRICS, parcerias, de fato, estratégicas, ainda que insuficientes, porque podem crescer muito mais. E outra coisa também, que já isso foi demonstrado na União Europeia, países, quando exportam os mesmos produtos, esses países têm mais chance de um peso maior no cenário internacional se atuarem em conjunto. Geralmente, não. Mas, então, é uma perspectiva, ou seja, essas, por exemplo, o Brasil, a Índia é um grande produtor de açúcar. O Brasil também é um grande produtor de açúcar. Ao invés de reaveridades, poderíamos trabalhar conjuntamente nesse mercado. Ou seja, em princípio, coisas que, nos velhos tempos, pareciam um antagonismo, um obstáculo, hoje, pode se constituir numa vantagem. Idem para os minérios. A África do Sul é uma grande exportadora, o Brasil também é um grande exportador, e a Rússia também é um grande exportador de minério. Ou seja, há muito espaço para convergências dentro dos BRICs. E, quero voltar àquela afirmativa, entre o Sul forte e o Sul fraco. qual vai ser o papel também em se dando certo esse processo, o papel dos BRICs do contexto internacional? Embaixador, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema que foi escolhido, de inclusão social e desenvolvimento sustentável, e os objetivos dessa cúpula nesse sentido. A matéria que abre esse segmento do programa, ela reflete, enfim, os fatores do poder duro dos BRICs, hard power, população, território e economia. Obviamente, o fator que é qualitativamente diferente, que faz os BRICs se tornarem a realidade que são, é o grande crescimento econômico recente que essas economias experimentaram, que reduz a brecha com relação aos países avançados. Então, enfim, em poucos anos, se prevê, as economias dos BRICs em conjunto terão ultrapassado o PIB somado dos países ocidentais. Enfim, já estamos muito próximos de chegarmos ao valor do PIB norte-americano e logo em seguida dos demais. Por quê? Porque a taxa de crescimento das nossas economias, mesmo com o declínio recente, ainda é muito superior. do valor. Mas, nesta cúpula, nós decidimos sublinhar um outro fator, os fatores do poder suave dos BRICs, que é o exemplo dado pelos seus modelos de desenvolvimento e pela sua capacidade de incluir parcelas crescentes das suas populações e de outros países ao mercado de trabalho. Isso se dá por duas vias. A primeira é por intermédio das políticas públicas destinadas a melhorar a distribuição de renda dentro dos seus países. Exemplos são vários aqui no Brasil, também na Índia e na África do Sul, políticas similares estão sendo seguidas. A outra via é pelo crescimento econômico e pela retirada das pessoas do campo para a cidade, como tem acontecido na China. Enfim, desde os anos 90 até hoje, mais de 400 milhões de pessoas saíram do campo para a cidade e puderam ser incorporados ao mercado de trabalho. Esses exemplos dos BRICS são importantes para influenciar tomadas de decisão em outros países em desenvolvimento que possam, enfim, mostrar que um outro caminho ainda é possível. Professor, qual a sua avaliação do que foi debatido na Cúpula sobre esse caminho de inclusão social e desenvolvimento sustentável? Como primeiro passo, muito positivo. mas, às vezes, nós nos esquecemos que os BRICS são tigres, ou para usar uma expressão brasileira, onça que mia como gato. O que eu quero dizer? Essa grande população, esse grande território, todo esse poder desse comércio e, no entanto, no cenário cultural, no cenário político, nós não temos essa presença correspondente a esse território, correspondente a essa população e correspondente justamente também a esse grandioso comércio. Ou seja, então, aí que está também a injustiça no cenário internacional, que nós poderíamos, acho que esses países, esse grupo de países, trabalhando em conjunto, pode assumir novas posturas para que, justamente, deixem de ser tigres que miam como gato. E sobre a declaração de Fortaleza, o que o senhor destacaria aí? Eu sei que a declaração é enorme. É um documento muito denso, enfim, ele é composto, ele segue a estrutura das declarações anteriores do BRICS. É um documento que, em primeiro lugar, explica onde, como e por que os BRICS se reuniram. Essa é a sua parte introdutória. Em seguida, ele traça um cenário da situação econômico-financeira internacional. A partir daí, nós discutimos a criação do banco e do arranjo contingente de reservas. Fazemos uma crítica à situação precária do andamento das reformas da estrutura financeira internacional e, em seguida, sobre a reforma das Nações Unidas. Essa é, enfim, a introdução para a parte seguinte da declaração que se dedica em cerca de 15 parágrafos a distintas situações de crises regionais. Então, nós temos aí um texto que foi muito trabalhado, muito discutido, em que os cinco países se colocam de acordo sobre quais seriam os passos necessários para sanar algumas situações de conflito espinhosas em diferentes pontos do globo. na África, no Oriente Médio, na Ásia Central e mesmo na Europa. E esse consenso aí, também entre esses países, não é fácil? Não, é um consenso trabalhoso. Enfim, nos tomou uma semana de negociações, palavra por palavra, aqui em Brasília, antes da cúpula. Em seguida, nós tratamos das ameaças emergentes, terrorismo, a questão da segurança das informações, a questão do tráfico de drogas. Aí, nos movimentamos em seguida para os temas de desenvolvimento sustentável e das negociações sobre a agenda do desenvolvimento das Nações Unidas pós-2015, ou seja, quais vão ser os parâmetros para as políticas de desenvolvimento das Nações Unidas quando se terminar a implementação dos objetivos do desenvolvimento do milênio e se criarem os novos objetivos de desenvolvimento sustentável. E encerramos a declaração com o programa de ação de Fortaleza que corresponde às ações que caberão ao Brasil implementar durante a sua presidência que se estenderá de julho de 2014 a julho de 2015. Então, essa é a estrutura do texto. Eu diria que é o texto mais extenso, mais aprofundado, mais detalhado, enfim, que demonstra claramente a convergência de visões entre os países dos BRICS sobre o que eu chamo agenda da humanidade. Como é que o senhor avaliou esse documento final? Nessa agenda da humanidade, eu também, dado, por exemplo, por fato de que esses cinco países dos BRICS, dois fazem parte do Conselho de Segurança. Evidentemente que nem Rússia e nem China vão ter interesse de abrir esse Conselho e de abrir mão do poder, ou seja, de compartilhar sobretudo o poder do veto. Abrir o Conselho até eu acredito que isso vai ser possível, mas a questão é abrir o Conselho com o poder do veto, porque entrar no Conselho de Segurança das Nações Unidas sem poder ter o veto é, de certa maneira, comprar uma fantasia e não poder sambar. Então, eu acho que esses países, não só Índia, não só Brasil, mas Alemanha, Japão, porque não mexe com a Argentina, muitos outros países do mundo têm o direito de uma participação no Conselho de Segurança com o poder de veto. mas o que existe também entre os próprios BRICS é que nós temos três potências atômicas, ou seja, Índia, Rússia e China e dois que não temos esse poder, Brasil e África do Sul. Então, o esforço por consenso não é fácil, não é embaixador? É um esforço difícil, mas, como eu disse, a magnitude desse grupo e a falta também, e o positivo de ser um grupo desburocratizado, isso, então, pode alargar espaços e pode mudar bastante, eu estou dizendo, essa questão de uma imagem de um sul forte nas relações internacionais. Bom, nós terminamos o bloco com o professor analisando o documento final da sexta cúpula do BRICS, eu gostaria que o senhor comentasse também as considerações dele e fazer a seguinte questão, embaixador, podemos considerar o grupo BRICS um bloco e o fortalecimento desse grupo, ele enfraquece outros mecanismos interregionais, por exemplo, como o Mercosul? Essas são questões muito importantes e as reflexões do professor Algemiro colocam em relevo as grandes questões sobre o que pensar sobre os BRICS e a sua potencialidade. de fato, hoje o BRICS é uma coalizão, ele não é um bloco, ele não tem que se articular sobre todos os temas que se colocam para a comunidade internacional, porque eles partem de percepções distintas, que vão desde percepções de pertenecimento ao Conselho de Segurança ou questões históricas vinculadas à sua condição de potências nucleares ou não, como também até a própria escolha dos seus modelos internos de organização social e política. Então, nesse sentido, ao optarmos por ser uma coalizão, nós estamos elegendo como prioritários os temas nos quais podemos desenvolver uma percepção comum. Então, a ampliação da agenda do BRICS é mais ou menos como se fosse uma mancha de óleo, ela contorna obstáculos. Nós não vamos entrar em temas nos quais as diferenças momentâneas de percepção impediriam que se criasse um consenso substancial entre os nossos países. Quanto à relação do BRICS com outros agrupamentos, ele não busca diminuir nenhum dos agrupamentos pré-existentes. O fato é que essa multipolaridade que temos assistido a partir da, talvez, pouco depois da queda do Muro de Berlim e aquele ensaio unipolar norte-americano na última década do século XX, na primeira década do século XXI, se percebe que há uma certa fragmentação do sistema internacional, tanto do ponto de vista econômico-comercial como do ponto de vista político. E com isso, enfim, vários países buscam se colocar melhor para enfrentar esse cenário internacional tão cheio de mudanças. E uma das maneiras é o aumento desse associativismo. Então, ao mesmo tempo em que surge o BRICS, surgem vários outros tipos de mecanismos, iniciativas, como, por exemplo, a parceria transpacífica, a negociação de um tratado entre a Europa e os Estados Unidos, um tratado comercial, e outros, enfim, o que se chamam também as coalizões of the willing, que vão atuar em determinadas crises internacionais. Então, esse é um momento muito rico da cena internacional com a proliferação de iniciativas e, obviamente, nessas, vão visejar aquelas iniciativas que têm maior poder de atratividade e capacidade de enfrentar desafios. Eu tendo a acreditar que o BRICS é uma delas. Professor, o senhor concorda com esse conceito de coalizão e como é que o BRICS se situa em relação aos outros agrupamentos? Isso. O embaixador Flávio, ele falou sobre percepções comuns. E ele que trabalhou com brilhantismo, inclusive, porque foi uma reunião que se notou um sucesso, essa declaração de Fortaleza. essa questão da percepção comum e ensinamentos comuns. Por exemplo, se a China hoje tem um grande problema do êxodo rural e era um país até 20 anos, 30 anos atrás, um país de características, ou seja, rurais, de população predominantemente rural, mas, por esse processo, já passamos nós aqui no Brasil também, que éramos um país rural, depois nossas cidades incharam com enorme problema que vivemos até hoje, seja em Brasília, seja em São Paulo, todas as grandes capitais e grandes cidades brasileiras por causa desse êxodo, o êxodo rural. A Rússia, a mesma coisa, com vilas abandonadas e cidades como Moscou e outras aí também inchadas, ou seja, nós temos muitos problemas em comum e podemos também tratar essas questões em comum. Até a questão das drogas, a China foi o país que mais sofreu nas veias a questão das drogas, o ópio, inclusive, perdeu uma guerra, perdeu duas guerras, a primeira e a segunda guerra do ópio. E as drogas, o narcotráfico, também tem uma presença, deixa suas impressões digitais em muitas instituições russas, a corrupção no Brasil também, ligada a máfias, ao narcotráfico, idem na África do Sul, ou seja, nós temos enormes problemas para discutir em comum, como temos outras coisas para aprender. Por exemplo, o Brasil precisa também, em termos tecnológicos, as nossas universidades, o nosso mundo acadêmico, nós precisamos correr para alcançar, de certa maneira, o desenvolvimento tecnológico de uma Índia, de uma Rússia e de uma China. Precisamos, então, desse esforço para que a distância nos veja demais, porque se esse arco for deformado, então as chances serão menores. Então, essa percepção que o senhor mencionou, isso, embaixador, eu acho que nós precisamos muito bem entrar em profundidade para traduzir que percepções em comum e o que nós podemos fazer para um trabalho comum. Então, embaixador, além de uma agenda para o fortalecimento econômico do BRICS, há agendas em comum sobre essas questões que o professor levantou, como combate ao tráfico de drogas e também intercâmbio para o desenvolvimento tecnológico? Com certeza, então, todas essas iniciativas estão incluídas no programa de ação de Fortaleza, nós já temos a cooperação entre a BRICS, já se estende por cerca de 30 áreas, e essas áreas que justamente enfrentamos problemáticas comuns ou temos exemplos de boas práticas são parte do interesse e parte do, enfim, da cola entre o grupo, isso gera interesses entre as diferentes agências que se responsabilizam pelo tratamento dessas questões, a vontade entre elas de fortalecer sua cooperação. E quais os principais desafios enfrentados hoje pelo grupo? Bom, de imediato, a própria criação do banco e do arranjo contingente de reservas são instituições que estão colocadas e que nós deveremos levar adiante todos os procedimentos para sua entrada em vigência e o primeiro deles a própria ratificação desses dois acordos. Professor, o que o senhor considera aí os principais desafios que o BRICS tem pela frente? Olha, são muitos os desafios do BRICS, mas o primeiro deles, e eu acho que esse encontro em Fortaleza foi decisivo, é para, na opinião pública internacional, é um grupo que a partir dessa reunião se tornou respeitado. Ou seja, porque antes ninguém considerava praticamente os BRICS, mais um entre tantos outros. Mas com esse fundo e já medidas concretas, os BRICS têm uma outra imagem no cenário internacional e essa nova imagem é extremamente positiva. Então, o pessoal agora já sabe que existe algo de concreto. Antes eram encontros de presidentes, mas agora muito mais do que isso. Já existem acordos específicos. Então, de certa maneira, a arquitetura dos BRICS já está delineada. Isso é muito positivo. Bom, e a criação desse banco vai mexer também com a arquitetura do sistema financeiro global? A médio prazo. A médio prazo. No imediato, enfim, como bem colocou o professor, o BRICS se ressentia de uma crítica de que era um clube de diálogos, enfim, que não apresentava soluções concretas para os problemas. Então, enfim, além de apontarmos as injustiças inerentes ao sistema internacional, agora também começamos a apresentar nossas próprias soluções. E, como eu havia indicado anteriormente, justamente o grande desafio é fazer com que essas soluções sejam operacionalizadas e constituam efetivamente alternativas. Bom, então os prognósticos que existiam aí de FMI, por exemplo, de um futuro sombrio para o BRICS, está completamente descartada, como é que o senhor vê o futuro do grupo? Ou seja, como grupo, nós vamos ter, a nossa, a voz desse grupo vai ter mais ressonância no cenário internacional. Como mencionei, é de um sul forte. Então, essa presença econômica, evidentemente, já estamos, de certa maneira, suplantando aquela fronteira de grande população, de grande território, com a economia. A economia traz depois a cultura e a cultura uma maior presença política que nós esperamos e que o mundo precisa, de certa maneira, modificar e democratizar. Embaixador, aí o futuro, o potencial de crescimento do grupo e as suas vantagens também comparativas. O ciclo de notícias sempre tratou o BRICS um pouco de um modo meio injusto. Ou, por um lado, ele era destinado a imediatamente destronar o ocidente, ou, por outro lado, ele não servia para nada. Eu acho que aqui nós comprovamos claramente que o nosso caminho é o caminho do meio. Enfim, nós somos capazes de apontar as iniquidades do sistema, oferecer alternativas e também, ao mesmo tempo, sermos operadores dentro do próprio sistema internacional. No processo preparatório da conferência, o que nós vimos foram muitas críticas a respeito de uma certa perda de dinamismo das economias dos BRICS. Mas isso corresponde a fatores internos de cada um desses países. A China está envolvida num processo de reforma profundo, a Índia igualmente com a eleição do novo governo. E, ainda assim, independentemente disso, a taxa de crescimento das economias dos BRICS é muito superior à dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, esse processo de aproximação do poderio econômico dos países de economia avançada e os BRICS vai continuar a acontecer e isso é inexorável. Nós veremos grandes mudanças no futuro das relações de poder no cenário internacional. O senhor vê isso, esse potencial de crescimento, um aumento do peso econômico dos BRICS e aí uma perspectiva de aumento do peso político? Isso, espero que esse peso econômico transborde também para o peso cultural. A nossa presença, enfim, na mídia, por exemplo, internacional, é muito menor se comparada com os da Europa e dos Estados Unidos da América. Então, para haver uma correspondência, eu sou tão otimista nesse sentido quanto o próprio embaixador Flávio. abre espaços que são negados até agora. Quero repetir, esse sul forte tem muitas chances, evitando, evidentemente, os equívocos no passado desses países antigamente chamados de países centrais. Ou seja, que as relações centro-periferia não se repitam agora dos próprios BRICS com as suas parcerias. Esse peso cultural a que o professor se referiu, nós tivemos uma boa oportunidade com a Copa do Mundo. Quais são as vantagens, o que traz de positivo esses grandes eventos para o país? Não é por acaso que todos os países dos BRICS sediaram mega-eventos esportivos internacionais nos últimos anos. Jogos da Commonwealth na Índia, as Olimpíadas de Pequim, as Olimpíadas de Inverno em Sochi e a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, complementados agora pela Copa do Mundo no Brasil em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Todas essas coisas vão juntas, esse efeito de transbordamento é algo virtuoso que decorre do próprio processo de crescimento econômico. E esses países podem vir a se tornar também referências do ponto de vista cultural. Inxala. Bom, o nosso tempo chegou ao final, eu vou dar um minuto para cada um para considerações finais de vocês. Professor, por favor. Bom, eu vou aqui seguir os passos do embaixador Flávio dizendo justamente isso. Muita gente esquece que precisamente os países brinques abrigaram os grandes eventos esportivos do mundo. Se há os críticos que dizem pão e circo, mas por outro lado essa Copa do Mundo aqui no Brasil mostrou o Brasil ao mundo com seus problemas, com suas potencialidades, com suas simpatias. perdemos a Copa, mas não perdemos a guerra, porque a Copa em si foi um sucesso. Os estrangeiros levam uma imagem mais real do próprio país e a população com a simpatia, a cordialidade, que não é uma coisa simplesmente decantada, mas é uma verdade. e isso eu acho que inclusive com os nossos vizinhos, como os argentinos foram bem recebidos aqui, a Colômbia, tudo isso, eu achei extremamente positivo. De certa maneira o esporte une. Então, e agora, oxalá que as Olimpíadas daqui a dois anos, que a gente aprenda também os nossos erros, podemos corrigir e que sejam, enfim, uma outra oportunidade para o Brasil também se mostrar como se mostrou na Copa do Mundo para o Mundo com seus problemas e com suas potencialidades e suas virtudes. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Embaixador? Enfim, nós tivemos aqui eventos importantes da diplomacia internacional nos dias 15 e 16 em nosso país, logo na esteira da Copa do Mundo. Recebemos aqui em Fortaleza os cinco líderes dos BRICS e depois para uma reunião aqui em Brasília os outros 11 líderes sul-americanos com a participação unânime de todos eles nesses eventos. Durante esses dois dias o Brasil foi um centro diplomático internacional. Recebemos aqui todos esses líderes, eles não apenas dialogaram entre si, mas também bilateralmente, isso ensejou uma série de encontros e trocas de ideias que foram muito positivas e que demonstram como o nosso país ainda que não seja uma potência nuclear pode exercitar muito bem o papel de potência diplomática. Enfim, a nossa capacidade de articulação na organização da reunião dos BRICS foi algo que contribuiu mais uma vez para demonstrar o papel singular que o nosso país exerce nas relações internacionais. E para maiores informações sobre o BRICS há um site, né? O embaixador. Sim, é o site brics6.itamaraty.gov.br que traz todas as informações sobre a cúpula e os documentos que dela emanaram. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o BRICS. Agradecemos a presença de nossos convidados, o embaixador Flávio D'Amico, diretor do Departamento de Mecanismos Interregionais do Ministério das Relações Exteriores e Argemiro Procópio, professor titular de Relações Internacionais da UNB, Universidade de Brasília. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com www.youtube.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti